Olá pessoal, seguindo com o nosso projeto, último vídeo a gente criou o nosso Store Service aqui, né? Isso, pessoal, eu comentei que a gente ia criar a nossa API e tudo mais, mas isso aí vai gastar muito, muito tempo pra gente. Tem outra forma da gente resumir isso tudo aí, tá? Meu tempo tá bem corrido, então não tô tendo muito tempo de sobra aqui pra poder fazer esses outros passos pra vocês. Mas aqui dá pra gente fazer tudo que eu tô planejando aqui, deixar aí gratuitamente pra vocês. Por isso é importante aí a sua inscrição no nosso canal, que isso aí ajuda a gente por mais tempo aqui pra criar esses projetos pra vocês. Mas a gente vai usar aqui o Fake, não sei se alguns de vocês já ouviram falar nisso, né? A Fake API, não é isso? O Fake Store API. Que eu vou dar uma resumida aqui mais ou menos pra vocês, vou comentar pra você que ainda não sabe o que é isto. Isto também pode ter até acontecido com você, né? Que quer criar, né? Projetar um site de compra, ou aplicativo, ou coisa qualquer, né? Além disso, você deve saber também que o Loaring, né? O Loaring Epson é muito usado ao longo dos anos. Então, muita gente já fez isso também. Mas ele não é o suficiente para sites de compra, no caso aqui pra nossa loja, né? Então, o que que acontece? Por que você precisa de alguns dados, como imagem, categoria, preço e etc. E o Loaring não traz isso aí, tá? Então, basicamente é isto aí. Imagine, né? Que você deseja obter dados de recursos externos para o seu aplicativo, né? E a primeira coisa que vem na nossa cabeça é criar um arquivo JSON, não é isso? E escrever ali o nosso próprio dados, né? Falsos de compra, ou seguida, busca, né? Coisa qualquer, pra gente poder testar a nossa aplicação. Esse processo é muito demorado, porque você precisa encontrar fotos, escrever muitas descrições e por aí vai. Então, você tem algum dado falso do Loaring, né? Que ele não é de qualquer outro site de compras que você viu antes, por exemplo. Então, pra isto aí, a gente pode usar o FakeStore API. Ele vem, né? Para resolver este problema. Este site ajuda você a pular essas preocupações, né? De se concentrar no seu design, né? Fornecer esses recursos de produtos, carrinho, usuário e por aí vai. É uma longa história. Se você quiser verificar a documentação, escreve aí no Google, Fake, desta forma, assim, ó. Põe do jeito, tá aí. Fake, estou, estou, o quê? API, desta forma aí, que vai cair um monte de documentação lá. E você pode pesquisar por isto aí. E você vai entender direitinho o que eu estou passando aqui, beleza? Mas vamos lá, vamos continuar. Primeira coisa que a gente precisa fazer é o seguinte, passar o link aqui da nossa aplicação, né? Então, pra isto aí, vocês já podem até usar aqui já de uma vez. Então, vamos colocar aqui um aconso pra gente poder criar, né? O objeto ali de conexão, ou seja, pra gente poder buscar estes dados que estão lá no nosso, tem o store, né? Isto, observe isto aí, tá, pessoal? Então, já vou colocar desta forma, store, como é a base do website, eu vou deixar base underscore url, que vai ser igual, igual que o site onde é que a gente vai buscar, que é o nosso fake store API. Então, entre aspas simples, colocamos aqui, que é o nosso HTTPS, não é isto? Dois pontos, barra, barra, e lá a gente tem o nosso fake, fake o quê? Isto, isto, API, desta forma aí, ponto com. Então, se você já, opa, ponto com, se você já acessar este link aí, vocês vão cair lá dentro, tá? Então, pode pegar assim, ó, desta forma, e ir lá no seu navegador e pôr ele lá, que você vai ter acesso lá o fake store API. Bom, não vou lá explicar lá nada, porque você tem que ler pra você entender. Basicamente, já o que eu falei na introdução aí do início deste vídeo. Ok, beleza, bacana. Primeira coisa aqui, a gente tem o nosso injectable, né, ele tá puxando lá do nosso, blá, 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 a nossa classe, ok. Bom, precisamos passar o nosso HTTP client, né, então podemos fazer desta forma. No, nós já, aqui, não tinha, é, percebido aqui, já tem este construtor. No nosso construtor, a gente vai simplesmente, uhul, então, export classe, a nossa classe. No nosso construtor, precisamos passar, né, então, colocar aqui o nosso private. Vamos chamar o nosso HTTP. HTTP, o que? Client, ou seja, é, pode ser, a gente poderia importar ele primeiro, mas deixa aí que a gente vai, é, ir buscando, é, as importações, ele clicando no fixes, que aí ele importa direitinho aí, sem erros, né. Então, vamos lá, o HTTP, HTTP, o que? Client, se eu der um Enter aqui, ele observe lá que ele, é, já importou lá em cima. Bacana isto aí também, então fica ciente disto aí, tá, pessoal. Ok, perfeito. Vamos fazer o seguinte, a gente precisa criar um método para a gente, para a gente pegar estes produtos, né. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui, get, então, all, all o que, products, ou produto? Não, a gente precisa de produtos, né, então, vamos deixar no plural, get, todos, pega todos os produtos. Faz sentido. Vamos passar aqui um limite de produto que eu quero, então, este limite vai ser igual, aqui a gente passa uns 12 produtos, a gente já criou esta variável que tem lá o nosso sort, esse sort vai ser igual, vamos colocar desc, desta forma assim, não de descrição, mas de, como é que fala, do, do, do maior para o menor, e do menor para o maior, decrescente, não é isso que eu falo? Ok, beleza. Deu para vocês entenderem, ok, a gente vai fazer o seguinte, tem aqui o observable, que é também parte de quê? Vamos fazer a observação entre, entre array, vou passar aqui o nosso array, este array vai receber o array de produtos, não é isso? Então, vamos aqui, vamos pegar o nosso product, ok. Ele também importou lá em cima, observe isto aqui, tá, pessoal, essas importações aqui, isto é muito importante, tá? Corrigindo um errinho aqui, que este array faz parte do nosso produto, ele fecha aqui, e aqui fecha a outra tag deste que a gente abriu. Então, para isto aí, ele está dando um erro, porque a gente ainda não tem o nosso return, a gente vai precisar de retornar estes produtos, não é isso? Então, vamos fazer o seguinte, retornos, vamos retornar o this, this o quê? Ponto, o nosso http, eu preciso de retornar o client, né, get, get o quê? O nosso array, não é isso? Então, o array de quê? De produtos, não é isso? Ok, então, vamos ver se ele vai puxar ali, letra maiúscula, não é isso? Perfeito, ok, perfeito, certo? Então, basicamente, é isto aí. Pessoal, aqui entra aquelas aspas viradas para a esquerda, tá? No momento, me fugiu qual é o nome dessas aspas aqui. No meu caso, meu teclado em inglês, sem acento, sem nada, ele está lá perto do ESC, tá? Agora, não sei, e aí, na sua parte. Então, vamos fazer o seguinte, isso é a questão, a gente precisa passar aqui a nossa constante, né? Qual que é o nosso estou, estou o quê? A gente colocou a URL, não é isso? E passamos aqui que eu quero os meus produtos, não é isso? Ou produtos, é porque lá em cima a gente colocou produtos, né? Então, vamos colocar produtos. Bom, então, tendo passado aqui, agora, este produto, ele tem que respeitar o nosso limite, ele tem que obedecer também a nossa ordem crescente, decrescente, não é isso? E por aí vai. Então, como façamos isto aí? Então, lá no nosso source, o que está recebendo o nosso source aqui, olha lá, é DESC de decrescente, não é isso? Então, temos que passar esta variável desta forma aí. Só que, presta atenção, tá, pessoal? Entra aqui, vai ser igual, né, que a gente está fazendo a verificação do source, ele vai receber o quê? Ele vai receber a nossa variável, não é isto? Source novamente, que é desta forma aí. Então, a gente está passando aqui que o nosso source, né, que a gente está chamando aqui, ele vai trazer o quê? Por ordem decrescente. A mesma coisa, o limite vai ser o quê? 12. Então, aqui na frente, a gente passa o seguinte, concatenamos, e o limite, o limite vai receber a mesma coisa, não é isso? Então, pronto aí, espero que vocês entenderem isto aí, né? Então, perfeito aí, já temos ele aí, bacana, pegando este produto com o nosso source, né, que é por ordem crescente e decrescente, e o limite que a gente está passando aqui para pegar 12 produtos, cada página do nosso array. Então, basicamente, é isto aí. Agora, a gente precisa também chamar este array, né, de produtos que a gente queira lá na nossa home, né? Então, aqui na nossa home component, a gente vai fazer o seguinte, quando a gente chama aqui, né, o nosso carrinho, as colunas, a gente tem as nossas colunas, blá, blá, blá. Observe aqui, né, no count change, a gente precisa implementar, né? Ok, então, no nosso construtor, a gente precisa chamar ele, né? Ok, então, quando inicializar todos os nossos serviços, então, aqui a gente já tem a nossa variável de colunas, né, isso que a gente explicou em vídeos anteriores, temos a coluna, né, temos a nossa categoria, e vamos aqui implementar. Então, eu preciso criar uma variável, colocar product mesmo, que a gente está usando, vai ser igual, igual o quê? Ou seja, ela vai trazer, né, a gente precisa trazer o nosso array, né, o nosso array de quê? De produtos, né, isto, então, a gente colocou product, tá, e já fechamos a nossa tag, hum, eu não precisaria distante, simplesmente desta forma aqui, já funciona, e eis a questão. Então, para que vocês entendam, este array de produto, a gente precisa passar ele como indefinido, dele, ele, digamos assim, que ele não tem que se inventir de nada, ele vai trazer todos aqueles array de produto, e depois, conforme a gente vai fazendo os requests, né, ele vai passando a ser a definido. Então, para inicializar, pipe e colocamos undefined. Ok, beleza, pronto aí. Vamos fazer o seguinte, continuar, né, a gente precisa da nossa sorte, que a gente criou lá também, né, que é, é, o, a, por ordem, né, crescente, decrescente, no caso, a gente colocou, é, decrescente, não é isso? Então, põe isto em mente, eu não vou mudar nada aqui, porque senão vocês vão, é, é, confundir a contagem de produtos, que eu quero também, a gente colocou 12, não é isto? Ponto e vírgula, poderia modificar isso tudo aí, né, colocar umas variáveis aqui, fica mais fácil para a gente, é, decorar, né, especificar do que se trata, mas como lá eu já criei com essas, é, variáveis aí, então vou deixar por padrão aqui, para que vocês não confundam isto aí. Então, a gente tem o nosso products, a gente tem o nosso, é, subscription, subscription, que se escreve dessa forma, subscription, né, desta forma aí, que vai receber o nosso subscription, vamos verificar aqui se ele vai puxar ali, ele puxou sim, aqui, ó, e ele vai fazer o import lá em cima, põe em mente isto aí. Ele também precisa, é, ser definido aqui como undefined, ok, ponto e vírgula, se observar aqui em cima, a gente tem o nosso import ali, ok? Ok, beleza, o que a gente tem que fazer agora é passar este array, né, no nosso, é, construtor também, aí, senão ele não, não funciona aí, então vírgula, e colocamos aqui o nosso private, vamos colocar nosso private, o que? Estou, opa, estou, estou, o que? Service, aqui, ele não puxou, mas se a gente colocar, ou seja, aqui, né, private, private, vamos colocar aqui, é, pode ser que a gente precise passar uma variável desta forma, que vai receber dois pontos, o nosso store, agora ele, com certeza, ele vai puxar o nosso store, o que? Service, né, que a gente tem lá no nosso arquivo, observe que ele está aqui, e ele importou cá em cima, ok, perfeito, simples, né, agora no nosso, é, init, né, para iniciar todos os nossos, é, funções e tudo mais, que a gente precisa fazer, a gente precisa criar um método, né, então este método, podemos passar aqui, colocamos o que? Como é get produto, vamos colocar assim, get, né, é, produtos, ou seja, vamos colocar no, no, no inglês, né, porque já, a gente já está com a maioria aí em inglês, então, produtos, para que vocês não confundam isto aí, ponto e vírgula, então, já tem nosso, é, método aqui, vamos criar ele, então, vou vir fora aqui, e vamos fazer o seguinte, ó, este método, ele pode ser, é, void, né, não vai ter retorno de nada, então, o que que a gente vai fazer? Vamos fazer o seguinte, vamos pedir aqui para ele, a gente precisa definir o nosso product subscription, né, subscription, hum, o que que a gente vai fazer? Eixe, eixe, então vamos aqui, despegamos a nossa variável, que é o nosso product subscription, subscription, então, vamos fazer o seguinte, ele vai precisar de, né, então, disso, disso aqui, no ponto, o nosso store service, vamos pegar a nossa função, que a gente criou lá, get all products, tem lá, é isto mesmo que a gente precisa, a gente precisa especificar aqui, eu tenho lá o this ponto, o sort, que é o nosso, a nossa contagem, né, de ordem crescente e decrescente, então, põe estemente, e a gente precisa da nossa contagem também, então, vou pôr aqui na sequência, this ponto, a gente colocou o nosso count e vírgula aí, ok, bom, passando isto aí, a gente precisa fazer o subscription da nossa, do nosso produto, né, então, vou colocar aqui o ponto, o subscription, vai receber o que? O nosso produto, né, então, fazer desta forma, underscore product, vai receber, vai receber o que? A gente tem, precisa apontar ele, na verdade, porque a gente já tem isto aí, em vídeos anteriores, que a gente criou, ok, então, basicamente, é simplesmente, é, implementar aqui, né, então, vamos pedir ele para fazer, o this, vai receber, então, this ponto, pode ser product, que a gente colocou, não é isto, os nossos product, vai ser igual ao produto que eu estou, né, me referindo na minha variável, ok, ponto e vírgula, ponto e vírgula, hum, será que isso vai dar certo? Por quê? Porque a gente está pegando, criamos o método, chamamos ele aqui no init, então, ele vai lá buscar, né, lá no nosso store service, tem a nossa, é, o nosso método que a gente já criou lá, com todos estes parâmetros, ok, pedimos aqui, e retornamos aqui, pegamos o nosso, é, isso aí, bacana, bacana, agora, a gente também precisa pensar, que, se esse produto já existe lá, né, na nossa página, é, visível lá, a gente precisa fazer o destroy dele também, para sempre, ele atualizar, não é isto, ok, então, já vamos implementar este método aí também, já que a gente está aqui, então, cá no nosso init, observe, aqui, vamos verificar aqui o nosso componente, a gente tem o nosso home componente, e o nosso on init, aonde vai implementar e iniciar todos os nossos procedimentos, então, vamos fazer o seguinte, eu vou pôr um V, ou seja, um A vírgula, e passamos aqui, on, on, o que? tem o nosso on destroy, deixa eu ver aqui, só que tem que pôr, é, vamos sim, on, que é on mesmo, destroy, desta forma aí, se a gente vir aqui, ele vai importar lá em cima, não é isto, ó, update, e ele é, importou aqui, on destroy, isto mesmo, perfeito, ele dá o erro aqui, porque a gente tem que criar este método, né, então, vamos cá embaixo, vou colocar ele cá bem embaixo, separado, então, cá embaixo, a gente vai fazer o seguinte, eu vou dar um CTRL V, este método também pode ser, a maioria nossa não está retornando nada, né, então, colocamos void, void, e pedimos aqui, vamos implementar, então, a gente precisa fazer a verificação, né, então, if, se, diz, diz o que? Se, opa, diz, ponto, a nossa variável que está, product, product, que é subscription, então, se ele já existe lá, que não precisa, é, é, ter de novo, é, é, escrever, né, subscrever, então, passamos aqui, que ela vai ser, vai ser o que? Product, subscript, ponto, o que que a gente coloca aqui, ó, ali tem o, add, closed, remove, e unsubscribe, é, este aqui que a gente precisa, então, ele não vai fazer procedimento, não vai executar, ok, perfeito, então, basicamente, é isto aí, aqui, ah, está ainda com, 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 com erro aqui, por quê? O que que a gente fez aqui de errado? Vamos já conferir de uma vez, então, então, está tudo certo, ah, não, porque aqui, em need, está aí, bacana, padrão, ok, beleza, verificamos, e está aí, perfeitamente, ok, tranquilo, bom, então, já temos nosso método onDestroy, eis a questão, vamos fazer o seguinte, para, para, para resolver alguns problemas futuros, se a gente retroceder aqui, a gente está, é, usando o nosso, é, HTTP client, né, só que, cada nossa app, né, aqui, nossa app modules, a gente não, é, importou ele aqui, né, então, nos nossos impostos, vamos fazer o seguinte, a gente precisa de importar o nosso, HTTP, HTTP o quê? Client, só que é o client module, desta forma aqui, pum, aí, ok, beleza, está aí, é, está bacana, ele importou ali em cima, isto aí, bacana, agora, a gente já tem ele, chamando aqui, os nossos impostos da nossa aplicação, hum, ok, bom, bom, podemos se achar, então, agora, a gente precisa, é, chamar este produto, né, ou, ó, fechei ele, mas não tem problema, a gente tem que chamar o nosso array, a gente tem que fazer, dinamicamente, lá na nossa, é, home, né, então, se a gente vir aqui, na nossa home, vamos procurar ele aqui, está em pages, em pages, hum, hum, temos a nossa home aqui, né, aqui na nossa home component HTML, observe que a gente tem o nosso, é, o que a gente, para que você entenda, o que a gente está visualizando lá no nosso, na nossa index, vamos dizer assim, para que você entenda, né, então, a gente precisa fazer um, um loop aqui, para ele poder, é, trazer o nosso array de produtos, né, então, se a gente vir aqui no nosso título, tá, no grid, observe isto aí, tá, pessoal, cuidado com isto aí, vamos chamar, né, então, ng, ng, o que, façamos o nosso for, para ele poder percorrer lá, que vai ser igual, então, let, let, o que, product, no caso, né, isto, of products, e passamos aqui, o seguinte, então, ele já está fazendo, né, né, hum, que merda, hein, aqui já tem nossa classes, aqui já temos o nosso componente, hum, então, vamos fazer o seguinte, precisamos passar este array, né, então, vamos fazer o seguinte, o nosso array é o nosso produto, né, isto, product, product, o que, ele vai ser igual, igual, hum, igual, o que, ao que a gente está passando aqui, na nossa, no nosso loop, né, hum, que merda, hein, ok, basicamente, isto aí, tá, tá, um erro aí, ok, vamos verificar aqui, ele está dizendo, combine to product, since it isn't a no property of, vamos ver mais embaixo, suppress this message to allow any property and an error, scam to the shame of this, ah, ok, bom, precisamos fazer o seguinte, como a gente está trabalhando com o nosso product box, a gente tem que modificar lá também, né, então, se a gente for lá no nosso produtos, vamos aqui, vamos aqui, p, 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 componentes, aqui tem o nosso product box, e aqui, hum, eis a questão, né, cara, o que a gente pode fazer aqui, o que a gente está fazendo aqui, a gente está pegando o nosso produto que a gente colocou aqui, né, hum, então, para a gente pôr isso dinamicamente, fuh, 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 vamos pensar aqui, eu preciso fazer o seguinte, aqui a gente tem o nosso imposto, ok, ok, a gente tem o nosso produto, vou fazer o seguinte, vou tirar isso daqui para ficar melhor, ok, hum, agora, vamos fazer o seguinte, né, cara, vamos pôr aqui, vamos pôr ele também como, é, é, input, então, precisamos passar o seguinte, gente, então, este input vai receber o produto, ok, undefine, hum, vamos dar um espaço, ok, hum, precisamos modificar aqui, né, por quê? Então, ele vai ser undefine, ponto e vírgula aqui, aqui, então, vamos aproximar ele aqui, isto aí, este evento contra o x, vamos jogar ele para cima, vamos dar uma, uma melhorada, ok, isto aí mesmo criou, né, o novo, o novo evento, né, e mira, ok, o nosso construtor cai para cá agora, então, desta forma aí, ok, perfeito, agora, se eu vim cá, e retorna, ah lá, observe que agora, o nosso array de produto que está bacana, perfeito, sem erros, hum, que merda, hein, o que eu estou pensando aqui, é que a gente também vai ter que mudar lá, porque a gente está pegando, agora a gente não está carregando produtos do nosso box, né, e sim, a gente está pegando da nossa API agora, né, ok, então, se a gente vir aqui, vamos testar aqui, vamos verificar, ah, ele já está carregando todas as nossas imagens e descrição, mas não é estes produtos aqui mais que a gente quer, a gente quer pegar tudo lá da nossa API, que eu já expliquei na introdução deste vídeo, no início deste vídeo, né, que é lá da nossa API, ok, beleza, então, para carregar estudo de lá, a gente vai ter que ir lá no nosso, no nosso, no nosso produto, né, então, vamos aqui, no componente, aqui mesmo, mas só que aqui, eis a questão, né, a gente está pegando a descrição, a inscrição e tudo mais, então, este source aqui, a gente não precisa disto mais, por quê? Porque a gente vai buscar pelo produto, né, isso, então, para isto aí, eu preciso usar aqui o meu product, que a gente fez o nosso loop, lá na nossa, na nossa, na nossa classe, né, no nosso método anterior, e vou pedir para trazer o ponto image, a imagem, ok, só que, dependendo do produto, ele vai trazer lá repetitivo, só que eu não posso passar, eu não quero, isto é repetitivo, então, a gente passa ele aqui no array, array de imagem, desta forma aí, opa, certo? Então, o que eu preciso fazer também, é uma verificação, se o produto existe, que traga a imagem, então, cá no nosso card aqui, vamos fazer essa verificação, já de uma vez, então, ng, if, se, se o produto existe, então, product, não é isto, que traga a imagem, desta forma, então, já arrumamos o problema aí do, da imagem, então, ele verifica se existe o produto que traga a imagem, eu preciso trazer também a descrição, né, então, a descrição aqui é muito importante, ou seja, a nossa categoria que a gente pode chamar, ao invés de trazer lá o título sapato, blá, blá, ele vai trazer conforme o nosso produto também, que a gente tem lá na API, então, qual é a expressão, eu sempre estou falando sobre isto aqui, tragamos o nosso product, não é isto, o nosso product, o quê? Ponto, não é isto, category, né, ele já até puxou, opa, não é show, category, e sim, vamos aqui, é, o nosso product, category, tudo bacana, agora é o resto, né, pessoal, então, tragamos a categoria, só relembrando, novamente, que tudo que está lá na nossa, no site da, da, do, do store, da API, né, a fake store API, é, digamos assim, que é um servidor, né, que a gente vai lá e pega estes produtos, para a gente testar, em vez de a gente ficar criando isto tudo aí, aqui, né, no, no projeto, e testando, então, já tem tudo pronto lá, você acessa a qualquer hora no seu projeto, para você ir testando, aí depois, quando você tiver tudo testado, funcional, aí você cria a sua própria API, certo? Então, basicamente, é isto aí, então, buscar isto aí, então, já busquei a imagem, busquei, é, a gente fez a verificação, se o produto existe, que traga a imagem, traga a nossa categoria, traga o nosso título, né, isto, então, aqui a gente pode passar o nosso título, então, é, eu vou pegar isto aqui, ó, porque a gente tem o produto, né, então, só muda a, a propriedade, né, então, vamos aqui, vou dar um CTRL V, e aqui vai ser o nosso title, não é isto? É, vamos pegar também, agora, a descrição, não é isto? Então, CTRL V, e aqui vai ser a description, depois, a gente tem o preço, né, está aqui, então, a gente pode fazer desta forma, então, aqui vai entrar, no lugar disto aqui, de 400, que é o preço que a gente está pondo aleatório, a gente vai trazer, né, o nosso produto, então, product.uprice, não é isso? Que é o preço, e aqui, eu vou fazer o seguinte, então, dois pontos, aspas simples, vou colocar a nossa moeda, para ficar bacana ali, ok, perfeito, vamos lá, então, então, se eu clicar aí, perfeito, está tudo aqui bacana, então, basicamente, estes produtos que a gente tem lá, né, só que ficou um pouquinho meio, é, doidado, aqui, vamos aqui, um produto de cada, tá bacana, três produtos, que é o padrão, e temos aqui quatro produtos por linha, só que essas descrição aqui, tá, hum, o que a gente fez aqui, vamos verificar, retornando aqui, o que a gente está fazendo aqui, então, ele está, ele não está quebrando, né, então, vamos ver aqui, imagem, ele está pegando o array de imagem, então, vamos aqui, hum, em vez, aqui está bacana, mas só que a descrição está abusiva, né, e a nossa descrição, deixa eu só fechar aqui, para a gente verificar, a nossa descrição está aqui, né, ela está abusiva, hum, só que, é, esta div aqui, é, só estou imaginando aqui, porque a gente fez uma, a gente colocou uma especificação aqui, de altura e largura, só que como a gente está pegando dinamicamente, não precisa distante aqui, porque ela vai comportar conforme o tamanho do nosso, da nossa imagem, né, que lembra que a gente colocou lá, no início, a gente especificou a altura do, da, do quadro ali, que a gente quer, da imagem e tudo mais, é só isto aqui, então, hum, que merda, hein, é aí que bate a, é, dor de cabeça, para a gente poder resolver o problema, então, vamos lá, imagem, a classe, eu posso deixá-la desta forma, só que eu não preciso especificar mais, então, eu deixo ela desta forma, vamos fazer o seguinte, eu especifico aqui, hum, só isto aí, hum, vamos ver o seguinte, eu vou bater, eu vou fechar essas aspas por aqui, ela abriu aqui, não, mas isso não vai dar legal, não vai dar legal, deixa eu só, dar o ctrl z novamente, vamos fazer o seguinte, eu vou dar um enter aqui, para a gente poder melhorar isto aqui, isto aqui, é os erros que a gente está tendo agora, então, a gente pode fazer, ok, permanece, é, máximo alto, né, a gente deixa ela, ah, tá, eu posso fazer o seguinte, eu posso passar isto aqui, especificado desta forma que vai receber, receber, então, vou aqui contra o V, passamos uma altura padrão para ela aqui, então, desta forma, tira aqui, e aqui não entra aí só aspas duplas aqui, desta forma, como ela fecha ali, tira aqui, ok, então, agora está recebendo 200 pixels de altura, ela vai dizer, se ela não tiver em full mode, que cai para 360, ok, e puxa o nosso wide, que é a largura, é, por total, ok, ok, bom, a imagem está resolvida por aí, agora, a da nossa categoria, vamos fazer o seguinte, vamos fazer a mesma coisa, eu vou jogar para baixo, e vamos fazer o seguinte, então, eu vou deixá-la como full mesmo, de largura, aqui, a classe, pode receber 8, flex, flex, em coluna, justify between, e vai puxar a largura, ok, agora, o bode todo é na nossa descrição, porque observe que ela está ultrapassando, e como a gente colocou ela truncate, então, ela vai cair na metade desta aqui, quando eu coloco lá o truncate, ela vai fazer isto aqui, ela vai ter só isto aqui, olha lá, ele colocou os quatro pinguinhos na frente, só que ele não está reduzindo, né, então, quando eu levo o mouse, que ele expande, então, ele não está obedecendo o nosso truncate, por quê? Vamos verificar, chegamos no erro, então, aqui, Ah, tá, é porque eu tenho que fazer uma verificação, que se a descrição do produto ultrapassa o nosso full, né, que é o limite do nosso, da nossa largura, que ele faça o truncate, né, então, a gente esqueceu de fazer essa verificação, então, no nosso parágrafo, a gente vai simplesmente fazer o seguinte, ng, não é isto, ng o quê? If, if o quê? Se, né, então, a descrição ultrapassar, que ele chama o nosso truncate, certo? Será que é isto aí? Hum, vamos retornar, aí, agora sim, agora, perfeito, então, se eu levar, ele expande a nossa descrição, tá vendo ali? Ok, perfeito, Então, basicamente, é isto aí, olha lá, ele coloca os três pontinhos na frente, quando eu levo, ele expande a nossa descrição, bom, perfeito, ok, bacana, é isto aí que precisa ser feito, então, erro concluído, então, basicamente, é isto aí, vamos fazer o seguinte, vamos testar, já estamos aqui, um, três, é, tá bacana, vamos fazer o seguinte, vamos adicionar alguns produtos, vamos aqui, e vamos verificar o nosso carrinho, tá ali, trazendo a descrição, o total, visualizar carrinho, tá aí, a gente pode adicionar, ele tá obedecendo com as nossas mensagens, vamos aqui, diminuir, diminuir, deletar, deletando, ok, perfeito, é, tá bacana, continuar, retorna para cá, então, ó, como é, tá aí, funcionando, perfeito, tá, então, bacana, vamos deletar tudo, vamos deixar vazio, eis a questão, né, ok, vou fechar tudo aqui, e vamos fazer o seguinte, oxê, perfeito, então, pessoal, basicamente, é isto aí, já está funcionando o nosso, a nossa API, né, o que a gente precisa depois é trazer, é, os nossos, é, nossas categorias, né, também trazer por decrescente e crescente, também trazer quantidade por página, né, a gente está trazendo aqui, que a gente especificou um produto, três produtos e quatro produtos, já está tudo funcionando, funcionando, a funcionalidade, basicamente, do nosso projeto, já está toda, é, bacana aí, né, então, é, o seguinte, no próximo vídeo, a gente vai fazer, é, este espaço aí, que está precisando de ser feito aqui, beleza, então, pessoal, para que projetos continuam como este aí, eu preciso que você, é, deixa o seu joinha, se eu gostei, e divulguem nas suas redes sociais, para que o nosso canal, é, possa dar uma crescida aí, tá, e aí, é, é, incentiva a gente, é, continuar, é, colocando o tempo aqui, criando estes projetos como este aí, para vocês, tá, bem, então, ficando por aqui, até o próximo vídeo, tchau, tchau.